Segunda-feira amanheceu cinzeta, o povo se lavada contra essa tormenta Resultados manchados, poucos manipulados, a verdade foi calada, o grito abafado CNN e Freire jogaram sujo seu papel, o povo votou no vermelho, é claro como o seu Mas mudaram a história, rasgaram a esperança, Moçambique se levanta, perdeu a confiança Só toda-feira nos moçambicanos, vamos marchar juntos, de mãos cada somos irmãos Esse país é nosso, não é da frilíboa, não é da polícia, lutaremos até o fim Até salvar essa nação com justiça O verdadeiro vencedor, convoca a marcha, luta pelo amor, convida todo moçambicano a seguir Contra os corruptos, vamos vencer, mesmo com a polícia e os militares contra a gente Não nos renderemos, seguiremos em frente, porque Moçambique é nosso, nossa terra, nossa voz Encontra esses mafiosos, somos todos nós Falando a feira dos moçambicanos, vamos marchar juntos, de mãos cada somos irmãos Esse país é nosso, não é da frilíboa, não é da polícia, lutaremos até o fim Até salvar essa nação com justiça O verdadeiro vencedor, convoca a marcha, luta pelo amor, convida todo moçambicano a seguir Contra os corruptos, vamos vencer, mesmo com a polícia e os militares contra a gente Não nos renderemos, seguiremos em frente, porque Moçambique é nosso, nossa terra, nossa voz E contra esses mafiosos, somos todos nós Só na feira dos moçambicanos, vamos marchar juntos, de mãos cada somos irmãos Esse país é nosso, não é da frilíboa, não é da polícia, lutaremos até o fim Até salvar essa nação com justiça Essa luta não é fácil, mas não estamos sós O povo unido vai mudar a nossa sorte Não vamos mais calar, não vamos recuar Por Moçambique, vamos lutar até o final Dessa vez o povo não vai deixar, o grito de liberdade vai ecoar Mesmo que o preço seja alto, vamos pagar pelo futuro dessa terra, vamos lutar Os bandidos gananciosos, corruptos e mafiosos Não terão mais o nosso chão, como seus troféus valiosos Porque há a força de Moçambique que está no povo Que luta sem medo por um país novo Segunda-feira dos moçambicanos, vamos marchar juntos, de mãos cada somos irmãos Esse país é nosso, não é da frilíboa, não é da polícia Lutaremos até o fim Até salvar essa nação com justiça Começa o chão no povo a lutar, a não se render